Você acha que os culpados por essa morte vão ser punidos? Eu acho que não. As pessoas, a maior suspeita dessa chacina é de que a polícia tenha cometido isso. Com certeza. Você acha que a polícia é preconceituosa em relação aos pobres? Sim. Por que? Primeiro porque eles não gostam de preto. Todos os pretos para eles são ladrão, traficante, assaltante. Entendeu? Os culpados a gente nunca vai saber quem é, né? Porque na verdade nunca a gente vai ter dinheiro para comprar a verdade. Não, os culpados não serão punidos. Isso é coisa de polícia. Você acha que a polícia trata diferentemente o morador da periferia, do morador? Dos bairros ricos? Sim. Sim, é muita discriminação pela cor, inclusive. É muita discriminação pela cor, inclusive. Então, eu tenho uma hora de vergon-nado. Eu não quero ir. Não quero ir. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Eu não quero ir. Tchau.